O rosto inchado ainda mostra as marcas da agressão. Dona Sônia mal consegue abrir os olhos, fora a dor insuportável. Nossa equipe acompanhou a visita dela ao médico. O laudo aponta fraturas no nariz e no maxilar. Vai ter que passar por pelo menos duas cirurgias. Devido às fraturas no rosto, que são muito, e também uma cirurgia no nariz, né, que eu tenho que fazer. Então, e era causa de eu estar internado aí, mas devido à epidemia e lotação, que ele indicou eu para fazer o medicamento em casa, para desinformações e tudo, que ainda não dá para fazer a cirurgia. Dona Sônia denuncia que foi vítima de agressão por parte do próprio genro. Ela conta que chegou na casa da filha e se deparou com uma cena de cortar o coração. A filha estava agachada ao lado das duas netas, crianças. Todas as três estavam chorando muito. E aí ela, preocupada, logo perguntou o que aconteceu. Tô preocupada, me conta. A menina mais velha disse o seguinte, Vovó, o papai bateu na mamãe mais uma vez. Dona Sônia não teve reação naquele momento. Foi justamente quando sentiu um golpe. Era o genro, que deu um soco por trás. Dona Sônia desmaiou. E mesmo assim, as agressões continuaram. Ela só acordou quando já estava no hospital. Aquele dia foi muito triste. Que era um dia que eu queria esquecer, né? Quando eu cheguei na casa da minha menina, que eu deparei com aquela cena, aquela situação. E de repente foi agredida daquela forma. É um dia que cada dia após dia eu procuro esquecer. Matheus agora está sendo procurado pela polícia. Depois das agressões, ele fugiu de casa e não foi mais visto. Ele e a mulher estão juntos há cinco anos. E segundo a sogra, as agressões sempre foram constantes. Mas com medo do que poderia acontecer, a mulher evitava denunciar. Até a sogra já havia sido agredida uma outra vez. Agora, ela não quer mais se calar. Já denunciou o caso à polícia e espera que a justiça seja feita. Agora eu quero a justiça para acabar com isso. Porque senão o final trágico da minha vida, ou da minha família, ou da minha filha, não vai ser igual a esse que eu estou passando agora. Essa humilhação, esse sofrimento, essa dor. A mulher que já foi vítima das agressões agora teme que algo pior possa acontecer. Ela disse que está recebendo ameaças de parentes do Genro. Dizendo que se acontecer alguma coisa com ele, vai morrer parente por sob parente. Que era para retirar a denúncia na delegacia e as imagens da mídia, da televisão. E agora eu estou com medo. Será que eu vou ter que abandonar a minha casa? Porque o que a família dele disse para mim que faça valer a justiça, a pena não vai valer? Porque ele vai voltar, ele vai fazer o pior.